E aí, tudo bem com você? Vamos falar hoje sobre labirintite ou tontura, né? Que é o termo mais utilizado aí na medicina chinesa, porque a gente não tinha esse conceito aí de labirintite. Bem, gente, eu tenho certeza que você vai gostar das dicas dos pontos, vou falar tudinho pra você, os melhores pontos para tratar labirintite. Tem várias dicas aí pra você. Ó, então, se você não tá inscrito ainda, se inscreva logo agora no canal, dá aquele like, ó, ative o sininho pra você ser notificado, que tem uma galera aí falando que não tá sendo notificado dos vídeos novos. Ó, toda terça-feira tem vídeo novo aqui. Então, fica ligado, se você não foi notificado, vem aqui no canal que vai aparecer pra você. Então, vamos já ao vídeo. A labirintite da tontura A labirintite da tontura, porque ele não tinha esse conceito, né, do labirinto. Ele tinha o conceito da tontura, né, que é diferente. Existe dois tipos de tontura, né, segundo a medicina chinesa, porque ele não tinha esse conceito da labirintite, né, que a labirintite é uma inflamação do labirinto, né, que ele tá aqui dentro do nosso ouvido, né, constituído de alguns ossinhos ali, e quando inflama esse líquido, esse ossinho fica no líquido, e quando inflama, dá essa tontura. Os chineses não tinham, nós estávamos falando de uma terapia de 5 mil anos, né, Então, ele não tinha essa referência. Então, tinha alguns, eles só tratavam como tontura. Então, nós temos dois tipos, um por excesso e outro por deficiência, né, que você, normalmente a deficiência, ele tá mais ligado ao idoso. Eu vou chegar lá mais na frente pra falar disso. Mas, não quer dizer que é sempre, tá? E tem o por excesso, que normalmente é a população mais jovem que tem esse tipo de comportamento. E os três, eles estão ligados ao fígado, porque o fígado, ele tá dentro do elemento madeira, dentro do clima, né, que é o clima dele, é o vento. Então, o vento, essa tontura, essa coisa que move, é no fígado. Então, tem três aí, ó. A exceção do yang do fígado, o vento do fígado, e também o fogo do fígado. São as três aí que você vai, que tem essa característica. Cada uma delas é diferente, mas eu procurei sintetizar os três tratamentos em alguns pontos que são mais comuns. Vocês vão ter, vão alcançar o resultado, não individualizei, diferentemente lá dos de deficiência, que eu vou passar pontos específicos para os dois tipos de deficiência. Eu vou falar daqui a pouco. Mas esses três, eu vou dar características de cada um, e depois vou dar os pontos de cada um. Tanto para tratamento do yang do fígado, quanto o vento do fígado, quanto o fogo do fígado. Os três fígados que a pessoa entra em vento e dá tontura, que normalmente é uma tontura mais severa do que a tontura por deficiência. Todo o excesso é mais severo que por deficiência. Não vou falar de ponto ainda, você vai ficar aqui, vai esperar que eu vou falar os pontos para vocês. Enquanto isso, você vai ver as características de cada um. Essa aí da ascensão do yang do fígado, quando ele sobe, o yang tende a subir. Então, você vai ter tontura, a pessoa vai ter ataques de raiva, ataques de fúria, e ela está sempre irritadiça. São as características básicas. São várias características, mas essas são as principais. Aquela pessoa sempre irritada, dá ataque de raiva do nada, e, claro, uma tontura, que ela acaba entrando em vento. Porque a raiva, ela é a emoção do fígado. Então, se ele entra, tem essa característica de irritabilidade, de estar segurando ali a raiva, então ele sobe, ele vai lá para o yang do fígado. Como eu falei... O Demir, então é comum, o cara tem um momento paciente, um momento de raiva muito acentuado, logo depois ele tem uma tontura? Sim, sim. Isso é comum. Isso é comum. É comum em ter. Então, a segunda aí, é o vento do fígado, que é o que eu falo, que a pessoa entrou em vento mesmo. Então, ela tem uma tontura muito severa, ela tem aquela... a perda do equilíbrio, ela chega a cair, tem vertigem, vertigem, enjoo, tremores também, porque ela está em vento mesmo. Ela está ali naquela, dentro de um redimoinho. Parece que ela está dentro de um liquidificador. Está ali rodando, 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 alguns tremem, perde o equilíbrio, cai, pode acontecer um acidente mais grave. Eu atendi uma paciente esse mês, no início do... no final de janeiro, aliás, foi início de janeiro. Eu atendi ela durante... quatro semanas. Foi isso que aconteceu. Ela caiu no final de... logo depois do Natal, antes do início do ano, ela entrou em vento, caiu e desmaiou. Bateu... estava tomando banho, caiu, desmaiou. A chance de se machucar é muito grande. E machucou. Ela bateu com a cabeça no vaso, se machucou, legal, tomou alguns pontos. Eu fui lá, tratei, cuidei dela. Mas quatro sessões estavam... estava legal. Né? E foi muito bom. E por último, de excesso, é o fogo do fígado. É... além de, da plantura, daquela coisa toda, mas a característica dessa, ela vai... a pessoa sente sede, porque o fogo queima. Né? Então, vai precisar de líquido. Então, sem líquido, ela sente sede. E também sente um gosto amargo na boca, né? Que é o fel, né? Que é o... É aquele cabo de guarda-chuva. Exatamente. A pessoa sente isso, tem esse gosto também ali, que é a bile funcionando, né? Tacando bile ali. e tem aquele gosto amargo na boca, né? De... Aquele gosto de fel, né? Na boca. Então, essas são as características de cada um. E daqui a pouco, eu vou passar os pontos aí pra isso. Vamos lá. Como eu falei, é... é fígado, né? Então, a gente, o primeiro ponto lá, de escolha, é o F3. É um ponto muito bom pra isso. A gente vai trabalhar também o TA5, que é 3, TA5, o ID3, ele é muito bom pra tontura, muito bom pra tontura. E o CS6 também, que é um ponto muito bom pra isso. Então, o paciente vai estar em decúbito dorsal, barriga pra cima, você vai colocar essas agulhas. A dica é até na ordem, tá? F3, TA5 e D3 CS6. São esses 4 pontos que você vai colocar de início. Tá bom? Aí depois, deixa lá esse tempo, né? em torno de 20 minutos, aí com entre 4 a 5 manipulações. Você vai virar o paciente, ele vai ficar em decúbito ventral, barriga pra baixo. Aí você aproveita, vai colocar B, desculpa, VB20, VB20 e o VG16. Você vai ficar uma linha aqui na base do teu crânio. Esses pontos são muito bons pra tirar vento, né? Apastar o vento que a pessoa tá em vento. Não só porque é vento do fígado, não, mas todos eles você tem que tirar. São os pontos mais eficientes pra tratar esses 3 tipos de excesso. tá legal? Se a pessoa já tiver um diagnóstico de labirintite, fica aqui até o final que eu vou passar mais 3 pontinhos pra você, tá legal? Mas só se ela já tiver um diagnóstico de labirintite, porque ela pode ter essa tontura, mas não ter labirintite. Ela não é... Ela pode ter a inflamação no labirinto, né? Exatamente. Pode ser tontura pra uma outra coisa e não necessariamente a labirintite. É, porque nenhum desses daí pressupõe labirintite, porque é um ataque de raiva, basicamente é isso, basicamente é a raiva, aquela irritabilidade, aquela engolição de sapo que vai fazer a pessoa entrar em vento, vai fazer a pessoa ter essa tontura, mas não necessariamente ela tem labirintite, tá legal? Mas eu vou dar daqui a pouquinho aí os pontos sobre labirintite. Tem pontinho extra no DMR? Tem, tem. Não, agora antes do gesto do extra tá pro final, eu tenho que me regular aqui senão eu vou passar. É, vou falar sobre deficiência. Como eu falei antes, esse tá muito mais ligado à pessoa um pouco mais idosa, tá? E são dois tipos de deficiência, deficiência de quim e sangue e deficiência do rim. O rim, gente, não é deficiência que o rim seja deficiência. Deficiência da energia do rim, tá? Porque o rim ele guarda a nossa essência e a gente perde essa essência com a idade. A gente tende a perder ela com a idade. Claro que a gente vai, nós não somos eternos, então isso vai acontecer. Então a gente vai, né, até o nosso final da vida. A gente vem, né, cresce, né, chega ali a idade e depois a gente vai a tendência de queda. Então vamos lá, deficiência de quim e sangue. Tem uma tontura leve, normalmente quando a gente muda de posição ou tá deitada e vai levantar muito rápido, aí tem aquela deficiência do sangue, né, o sangue não chegou na região, né, e também aquela deficiência daquela tontura, né. A pessoa também tem cansaço, né, apresenta cansaço e também esquecimento, né, tem uma pequena falha de memória, aquela tipo, ih, saí, vou pra cozinha. Será que eu fechei a porta? É, é por aí também, né, a pessoa levanta, vai pra cozinha que eu vou pegar alguma coisa, o que que eu vim fazer aqui? Né, aí volta daqui a pouco, ih, lembrei, aí volta de novo. Uma boa dica é fazer o caminho inverso, tu volta, deita, só não dorme de novo, aí levanta e aí você vai lembrar. Aí chega lá na cozinha, esqueceu de novo, mas levanta devagar, senão você vai ter tontura. Pra isso, pra esse tipo, já vou passar lá uns pontinhos pra vocês, que são pontinhos legais pra aumentar a tua produção de... a tua produção de sangue aí, né, você, é, só um... Melhorar a qualidade do sangue, né, do chueiro. Exatamente. Ele vai absorver melhor os nutrientes. Isso. E você pode usar mocha também nesses pontos, tá? Então, tu tem o E36, o BP6, E36, BP6, paciente também em decúbido dorsal, tá? Barriga pra cima. VC... é... VC12. VC12 e VC6. Então, são pontos pra você aumentar a energia do paciente em decúbito dorsal. Aí, depois, tu vira o paciente, vocês podem colocar só mocha nisso também, tá, gente? A mocha é fundamental pra aumentar a energia de maneira geral e auxilia na produção do sangue. Tá bom? Então, você depois faz o paciente em decúbito ventral, deixa ele lá de barriga pra baixo e você vai colocar mais outros pontos. O B20, que é o ponto de assentamento do baço, é um ponto muito bom pra produção de sangue, né? O E21, desculpa, o B21, que é o ponto de assentamento do estômago, né? Porque o estômago, ele faz par com o baço, né? Dentro do alimento terra. E depois você vai colocar o VG20, que é aqui no alto da cabeça, que aumenta legal também. E claro, quando a gente tá falando em sangue, você vai colocar mais um ponto, que é o B15, que é o ponto do coração, é um ponto muito bom pra produção de sangue. Eu optei em não colocar o B17, que é um ponto específico pra produção de sangue, né? Porque eu acho que esses daí, você colocando mocha em todos eles, não precisa colocar agulha, basta colocar mocha, né? Se não tem o conhecimento da mocha, tem o conhecimento só da agulha, coloca agulha. Se não tem conhecimento em um dos dois, pressiona lá os pontos que vão funcionar. Nesse caso aí, o cone de mocha é muito melhor, vai funcionar muito melhor. O cone de mocha vai funcionar bem no VC12, VC6, no B20 e no B21 você pode usar caixa de mocha, no B15 também caixa de mocha, no E36, no BP6 é melhor o cone de mocha. Então, a gente vai utilizar a mocha de acordo com isso. Então, vamos lá. A deficiência do rindo-rin, você vai ter uma tontura persistente, ela está sempre ali, está sempre ali contigo. e o ouvido, ele faz parte do conceito dentro da medicina chinesa, ele está ligado ao rindo. Isso é exatamente para dar água que a gente tem aí no labirinto, esse líquido que a gente tem na realidade não há água. Então, ele está ali, então ele vai ter um zumbido também. Então, para você tratar, você tem que tratar fundamentalmente o rindo, não só o rindo, mas a energia de maneira geral. Então, você vai tratar um R3, paciente em decúbito dorsal, R3, BC4, ID3 e VB39. VB39, ele atua nessa região, ele é um ponto muito bom para isso. E depois, paciente em decúbito ventral, você vai acrescentar o VG16, o VG20 também e o VG17. Você não utiliza o VB20 nisso, utiliza o VG20. Está legal? Esse é padrão de deficiência, né? Isso, exatamente. Eu vou dar as dicas então aqui para quem tem labirintite, os três pontinhos que eu prometi. São três pontinhos só, todos os três nessa região aqui. coloco primeiro A1, aí depois coloco os outros dois. Que é o ID19, ID19, TA21 e VB2. Esses pontos, eles também são bons para zumbido, são bons para labirintite, são bons para, eles atuam nessa área do ouvido. E é muito bom para surdez também, tá? Dica para você, se for problema na cervical, então, ID3, ID3, está legal? Que ele atua nessa região, VB39, ele também atua nessa região, depois você vai colocar o VB, VB20, VB20, B10, B10, o VG16, o VB21 e o TA5. Ele vai funcionar e vai funcionar bem. Claro, você pode fazer um Shiatsu aí também nessa região, o Shiatsu ele atua muito bem. Você pode tratar só com o Shiatsu também, tá? Não precisa colocar as agulhas, só com o Shiatsu aí você vai ter um bom resultado. Tá legal? Perfeito! Perfeito! Não sabe mexer com a agulha, aperta com o polegar ali, faz um Shiatsu no teu paciente. Ah, uma outra, vocês podem colocar, nesse que eu falei agora de deficiência do rim, da energia do rim, pode colocar a mocha em todos os pontos, tá? Você não sabe colocar a agulha, pode colocar só a mocha. Então, tá bom? Então, terminamos, Bernardo? Terminamos! Um grande abraço e até! Tchau, tchau, gente! E aí, tenho certeza que tu adorou esse vídeo, então, comente, fala aí se você utiliza esses pontos ou não, se você sabia ou não se a acupuntura podia tratar também labirintite. Então, aproveita, compartilha aí para aquele teu grupo do WhatsApp, comente e, claro, curta o nosso vídeo. Então, um abraço e até a próxima! e aí, E aí, e aí,